E aí, pessoal, o que falar dessa série que eu não tava dando a mínima pra ela, mas ela me surpreendeu de uma maneira indescritível? Vamos por partes, né? Essa série, Bodies ou Corpos, né, da Netflix, é uma série que eu vi uma recomendação que tinha a ver com o Dark, né, porque tem essa passagem no tempo, e eu não gostei muito, assim, das transições que acontecem na série e a história no começo, e eu acabei vendo dublada porque eu não consegui ver legendada, enfim. Então acabou sendo meio estranho, assim, pareciam aquelas séries da Netflix que são só por diversão, é que eu vou explicar, assim, não tem um fundamento, só tá assistindo aquilo ali e é uma série de época. Que nem algumas tem, assim, que é só um enredo meio bobo ali, né. Mas não, no final, essa série me deixou de cabelo em pé, e o último episódio eu gostei muito, achei, assim, bem surpreendente, e toda a reviravolta que deu, e eles conseguiram, eles fizeram, vamos dizer assim, jogaram um monte de nós pra cima, assim, e conseguiram dar os pontos nos nós depois, que eu achei que eles não iam conseguir, porque eles começaram a, tal década é aqui, tal década é aqui, e começaram a soltar, assim, informações, e no fim conseguiram reunir todas. Então eu achei bem interessante essa série, recomendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.